Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da eleição no Paraguai, que foi no domingo, dia 30, né? Mas vocês sabem, ontem eu estava viajando, eu fiz a viagem de Varsóvia aqui para Kiev, então eu fiquei a noite toda no trem, muito difícil de dormir, não consegui produzir muitos vídeos ontem, estou falando sobre esse assunto que já está meio atrasado, mas é um assunto importante para a gente falar, tem algumas dicas muito importantes aqui. O Paraguai mantém a direita no poder. Olha que beleza, será que passou o ciclo da esquerda na América Latina? Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por secretário-geral do Gabinete do Amor, quero trembolona, é para o meu cavalo, e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente vinha falando sobre as eleições no Paraguai, são eleições importantes também, lá também a gente tem um partido da direita que estava no poder, e agora a esquerda queria retornar ao poder lá no Paraguai, né? E dada o ciclo de governos de esquerda na América Latina, muita gente esperava que o tal do Efraim de alguma coisa, como é que é o nome do outro cara? Efraim Alegre, conseguisse ganhar a presidência do Paraguai, né? O candidato Santiago Penha é o candidato do Partido Colorado, que é um partido conservador de direita lá, é o indicado do atual presidente, que também é de direita, e imaginava-se que poderia, essa onda rosa que está acontecendo na América Latina, poderia chegar no Paraguai também. O que os paraguaios mostraram para a gente é que eles são muito mais conscientes do que o resto da América Latina, e mantiveram a direita no poder, não deram margem para esse tipo de coisa. Mas tem algumas coisas impressionantes, Por exemplo, a questão do porcentual de votos. Olha só, o candidato da direita deu uma surra de votos na esquerda paraguaia. O Santiago Penha ficou com 42% dos votos, enquanto o cara da esquerda ficou com 27%. Repara como os institutos de pesquisa estavam mentindo a favor da esquerda. Repara o padrão se formando. Em toda eleição a gente vê a mesma coisa. Os institutos de pesquisa mentindo muito, favorecendo a esquerda. tentando levar a esquerda quase que no colo para ganhar a eleição. Aqui no Brasil fizeram isso também com algum grau de sucesso. O Bolsonaro aparecia com praticamente nenhuma chance antes das eleições. No final você pode imaginar até que essa pequena diferença do Bolsonaro para o Lula foi justamente em função da campanha massiva dos institutos de pesquisa dizendo que Lula já ganhou e Lula já ganhou e coisa e tal. Isso faz diferença sim. A gente sabe que tem muito eleitor que acaba embarcando na onda do candidato que já está ganhando. Por algum motivo, o cara acha que o voto dele vai ter mais valor porque votou no cara que ganhou. Ele vai lá e vota na pessoa que já está na frente. Então, muito disso pode ter sido exatamente nessa situação. E você tem também outras situações. A pessoa que acha que o candidato não tem chance de ganhar, para quem ela vai levantar, sair da cama, ir lá na urna, votar e coisa e tal, dor de cabeça danada, trabalho danado. Então, no final das contas, isso também prejudica quem não está na frente. Esse é o grande ponto dessa história e os institutos de pesquisa fazem questão de ajudar a esquerda. É impressionante a força que esse pessoal tem nesse quesito. Então, o ponto é esse. O Santiago Penha não apenas ganhou no Paraguai, como ganhou com uma margem folgada. Os institutos de pesquisa estavam falando que estava empate entre os dois primeiros e o Paraguai e o Cubas, que é esse outro aqui, que é o Bolsonaro deles, lá que eles chamam de Bolsonaro deles, que seria uma direita mais radical, estava crescendo na reta final de campanha. E, de fato, ele cresceu. Ele quase tomou o lugar do Efraim Alegre, que é o cara da esquerda lá, mas, no final das contas, ficou o cara da direita conservadora mesmo. Excelente isso, ótima notícia. Sempre que alguém fala, principalmente quando a imprensa fala em Bolsonaro paraguaio, o chileno paraguaio, entenda, a imprensa está querendo denegrir a imagem dessa pessoa lá. Aqui, para nós brasileiros normais, dá a impressão que é um elogio para o cara, né? Que está querendo elogiar o cara. Não, não é. Ele está querendo denegrir o cara. A imprensa acha que chamar alguém de Bolsonaro é chamar de algo ruim e coisa e tal, né? Enfim, é realmente curioso isso. Agora, o Paraguai realmente se mostra como um país resiliente a essa tentação da esquerda. Uma coisa muito positiva, né? Um dos países que talvez valha a pena a gente colocar no roteiro para possível fuga em caso de desastre completo aqui no Brasil, o que não é uma possibilidade muito remota dada o número de besteiras que o Lula tem feito nesse governo dele, né? Então, o Paraguai continua aí com uma opção excelente aqui na América Latina, mantendo a direita. Parabéns ao povo paraguaio pela escolha aí do presidente mais de direita. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.